E aí galera, tudo bom? Como nós falamos no vídeo que nós explicamos como viemos morar aqui na Alemanha, eu falei que mais pra frente nós gravaríamos um vídeo falando como é o aluguel aqui, como faz pra alugar um apartamento aqui na Alemanha, aqui em Berlim mais especificamente, que é a nossa experiência. E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês de como tem sido. A gente já tá nesse apartamento aqui há um ano e a gente tá querendo se mudar pra um apartamento maior. E aí eu vim aqui pra tentar explicar pra vocês mais ou menos como funcionam essas burocracias. Antes de começar o assunto, eu queria falar aí pra vocês que a gente tá testando ainda a iluminação aqui, então se tiver diferente de um vídeo pra outro, a gente ainda tá testando, tá vendo como que funciona melhor aí. Mas tenham paciência que uma hora sai. Falando do assunto de apartamentos. Quando se trata de burocracia aqui na Alemanha, ainda mais quando é algo tão importante, que é um lugar que vai ser o seu lar aí na sua estadia, não falar alemão aqui complica um pouco. A maioria, acho que se não quase todos os casos, eles não falam inglês. Ou se falam aí bem pouco, então primeira dica quando for procurar apartamento, se atente bem. Se tiver alguém que fale alemão, pelo menos um pouco pra poder te ajudar, acho que vai facilitar também. A concorrência é grande, então fica um pouquinho mais difícil. Vou começar falando passo a passo pra você conseguir um apartamento permanente aqui na Alemanha. Bom, como já havíamos comentado, o primeiro passo pra você dar quando chegar aqui é se alocar num apartamento onde você possa se registrar, onde você possa fazer o seu amelo. Sem isso, você não vai conseguir fazer nada a mais, você não vai conseguir alugar um apartamento permanente. E não tente de cara alugar um apartamento permanente, porque você não vai conseguir. Então, o primeiro passo. Aloque um apartamento onde você possa se registrar. Se registre, tem o seu ameldum e aí sim você pode começar a procurar o seu apartamento permanente aí. Não use o Airbnb. É, não use o Airbnb. Eu acho que a gente chegou a comentar isso, que não dá pra usar o Airbnb pra se registrar. Então já fica a dica. O segundo passo é a procura do imóvel. Normalmente, eu e o Rafa aqui a gente procura pelo aplicativo Immobilien Scout 24. Esse que a gente tá, a gente conseguiu por esse aplicativo. A gente não tentou por nenhum outro ainda, mas a gente sabe que tem mais alguns. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês também. Esse aplicativo, ele é bem simples. Você joga lá a região que você quer pra ele delimitar. Você coloca o valor, até que valor que você pode pagar e quanto zimmer você quer. Bom, aí jogando lá no Immobilien Scout, ele vai te dar todas as opções que se encaixam, as suas necessidades ali no que você tá procurando. E aí você escolhe, vai mandando e-mail até alguém te responder aí. Todos os apartamentos que você vê que se encaixam ali, você manda e-mail pro responsável, a imobiliária responsável ou até mesmo o próprio dono. E aí você entra em contato. Se eles quiserem marcar uma visita, eles vão te responder com e-mail pelo Immobilien Scout mesmo, pelo aplicativo. Vão provavelmente agendar uma visita pra você conhecer o apartamento, ver toda a estrutura. Duas dicas quando você for procurar um apartamento. Quando você ver lá a descrição do apartamento, ele provavelmente vai tá escrito assim. Um zimmer, ou dois zimmer, ou um zimmer e meio. E aí o que que significa esse zimmer? Esse zimmer basicamente é como se fosse os cômodos que tem na casa. Tirando cozinha e banheiro. Então normalmente aí no Brasil a gente pega... Ah, tem dois quartos. E aí a gente sabe que é sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Aqui não é assim. Se você ver que é dois zimmers, vai ser provavelmente dois cômodos. Normalmente as pessoas usam como quarto e sala. Então se você ver dois zimmers, não é que são dois quartos. São dois cômodos, um quarto e uma sala. E aí se você quiser dois quartos, você vai ter que procurar um de três zimmers. Outra dica. Quando você for ver o valor do apartamento, vai ter especificado lá dois valores. O couch e o arm. O couch, ele é o valor frio do apartamento. É quanto você vai pagar pelo metro quadrado do apartamento. O arm é o valor quente, que é quanto você vai pagar todo mês. Que é incluso os cuidados com o condomínio. Que é incluso o aquecimento, dependendo do prédio. Então sempre que você for procurar um apartamento, se atente ao valor que você vai pagar no arm. Pois vai ser sempre ele que você vai pagar no final do mês. Por padrão aqui, o que a gente conhece, o que a gente sabe, você paga a energia elétrica à parte. Não está incluso no condomínio, o que a gente sabe, a água está incluso nesse valor do arme. Mas a energia e a internet é à parte. Então quando for calcular o seu gasto do mês aí com as despesas, já pense que internet e energia é à parte. Normalmente é um plano anual, mas em outro vídeo a gente explica isso. Uma dica que a gente pode dar aqui também. Toda vez que você se candidatar a um apartamento, quando você marcar a visita. Eles vão te encaminhar um formulário. Já preencha esse formulário, deixa tudo preenchido. Tenha todos os documentos necessários na mão. Que já já eu explico pra vocês quais são os documentos. Já deixa tudo encaminhado pra se você realmente gostar do apartamento e ver que é aquele apartamento que você quer. Assim que você voltar e tiver a oportunidade, já encaminhe. A concorrência aqui tá gigantesca. A gente fala isso por experiência própria. A gente já visitou aí uns quatro apartamentos. Vamos visitar mais um hoje. Vamos visitar mais um na semana que vem. Então assim, não tá fácil. Todos os apartamentos que a gente foi visitar tinha pelo menos mais uns 10, 15 casais. No último que a gente foi tinha o quê? Uns 30? Acho que devia ter umas 45 pessoas. Tinha mais 45 pessoas. Então tenha em mente que você vai concorrer com muitas pessoas. A gente não sabe direito o que eles levam como critério de avaliação pra alugar ou não apartamento. Mas eu sei que o salário conta bastante, dependendo do valor do apartamento aí também. Normalmente 20% do seu salário, né? Um terço. Um terço do seu salário. É, no máximo um terço do seu salário aí pra pagar o valor do aluguel. Então, quanto antes você puder começar a procura do apartamento, melhor, porque não vai ser tão fácil assim. Você tá disposto a não estar tão perto assim dos pontos principais da cidade, tá mais afastado, vai ser mais barato. É mais fácil você achar um bom apartamento com uma boa metragem e com valor bom. Mais perto do centro, Predrichshain, Kreuzberg, tá bem mais difícil, tá bem mais concorrido. Então, assim, tem em mente que não vai ser fácil, mas uma hora vocês conseguem, assim como a gente pretende conseguir aqui também. E quando a gente conseguir, a gente mostra aí pra vocês como foi. Então, dito tudo isso, você foi visitar o apartamento. Como eu falei, se puder deixar tudo pronto, escaneado os documentos. Já deixa tudo pronto, gostou do apartamento, chega em casa, já envia. Me deram uma dica pra gente falando que eles olham em uns 10 primeiros. Se puder deixar tudo pronto, já deixa tudo encaminhado pra só enviar o formulário também. Lembrando que o formulário, ele vem todo em alemão. A gente nunca viu aqui formulário em inglês. Então, se atente a todos os campos, preencha tudo certinho, traduza 500 vezes se for preciso. Mas tenha certeza daquilo que você tá mandando pra ter uma chance maior aí de conseguir o apartamento que você quer. Os documentos que normalmente eles pedem, quando você... Assim que você se submete à visita, você quer agendar uma visita, eles te mandam o formulário. E aí você tem que ter com aquele formulário preenchido. Eles vão solicitar também o chufa. O chufa nada mais é que um comprovante que você não tem nenhum tipo de dívida. Como se fosse o SPC Serasa aí no Brasil. Ele comprova que você não tá nenhum débito, nenhuma pendência financeira. Além do formulário, que é pra comprovar se você tá apto ou não alugar o apartamento. E o chufa, eles vão pedir o seu contrato de trabalho. Três meses do seu comprovante de salário também. E aí o que eles costumam pedir também, eu vou deixar o nome desse documento aí na tela, porque pra mim é impronunciável. Vou deixar aí na tela que ele nada mais é um documento do seu landlord, ou do responsável do seu apartamento. Que fornece pra você, comprovando que você quitou todos os débitos do apartamento que você está atualmente. Até o presente momento. É, até o presente momento. Então aqui, a gente ainda tá nesse apartamento. A gente pediu pro nosso landlord um comprovante de que a gente paga os aluguéis certinhos. E ele deu essa carta pra gente. E aí toda vez que a gente for submeter um apartamento, a gente precisa escanear e mandar isso pro apartamento que a gente deseja. Entenderam? Mas é isso aí, é esse documento. Então sempre tenha tudo em mãos, quanto mais rápido melhor, mais chances de você conseguir aí o seu apartamento. Normalmente na maioria dos casos, todos os casos que a gente viu até agora dos apartamentos que a gente submeteu, foram esses documentos. Eles levam em consideração também se você tem animais de estimação. Normalmente no aplicativo o dono já especifica lá. Vai ter house tier e aí eles vão colocar. Se já, sim, você pode ter. Se nai, nai. Entendeu? Só nai. Eles não aceitam cachorros. Que nem aqui no apartamento que a gente tá, o nosso landlord não aceita animais. E a gente já sabia disso. Vem em contrato. Uma pena. Essa aqui não aceita, mas tem lugar que aceita, então se atente a isso também, antes de for alugar um apartamento, se você tem ou pretende ter um patch. Outra coisa importante pra você se atentar também, assim que você vê o perfil do apartamento lá no Immobilist Couch ou qualquer outro aplicativo, é o calção. Normalmente eles deixam lá especificado o Couchon. 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 Eles deixam especificado lá que normalmente é três meses de calção. Então você vai pegar o seu valor Couch do apartamento, que é o valor frio, só do apartamento mesmo. Multiplicar por três é isso que você vai ter que pagar de calção. Normalmente aqui os que a gente viu, eles deixavam parcelar em três. Então por três meses aí, nos três primeiros meses que você vai estar no apartamento, você vai ter que pagar dois aluguéis praticamente. Mas esse calção ele é reembolsável. A gente ainda não teve a experiência de pegar esse calção de volta quando a gente sair daqui. Depois a gente conta pra vocês como foi, quanto tempo demora. A gente ainda não teve experiência com isso, mas a gente sabe quem reembolsava. Eles vão avaliar aí todo o apartamento, ver se tem alguma avaria. Se tiver, eles descontam desse valor. Se não tiver, eles devolvem o valor cheio. Então é isso. Você visitou o apartamento, gostou do apartamento, submeteu. Se for aprovado, eles logo vão entrar em contato com você pra marcar, pra assinar o contrato. Se não, eles vão te avisar também que não rolou e aí você continua procurando, que é o que a gente tá fazendo. Como eu falei, a gente já tá no quarto apartamento na procura. Não vai ser de uma hora pra outra. Tente fazer o mais rápido possível, com o total de atenção. Outra dica muito importante que a gente dá aqui também, se atente a golpes. Como eu falei, tem muito estrangeiro, tem muita gente aqui que não fala alemão. Então, algumas pessoas acabam se aproveitando desse fato de a gente não falar alemão, pra acabar tramando alguma coisa. A gente vê muito caso de golpe de, ah, eu não tô na cidade, mas você deposita um valor na minha conta e eu te dou a chave do apartamento através de alguém ou te envio pelo correio. Não caiam pra você visitar, não caiam nessa. A gente vê muito caso em grupo de brasileiros que estão aqui na Alemanha, que infelizmente, pelo desespero de precisar de um lugar. E a pessoa acabou caindo nessa, perdeu dinheiro. E a gente sabe o quão importante é ter dinheiro aqui na mão, porque tudo dinheiro não tem cartão de crédito. Então, pelo amor de Deus, se atentem a isso pra não cair em nenhum golpe. A coisa que também não é legal é que tem muita gente querendo fazer sublocação, mas o Landlord não permite. Por exemplo, a gente tá morando aqui hoje, mas a gente vai passar três meses fora, tá? A gente resolveu passear três meses. O apartamento não é nosso, a gente só aluga. E aí a gente vai passar esse apartamento pra outra pessoa, sublocar esse apartamento e depois, por três meses, depois a gente volta. Sem que o meu Landlord saiba e sem que ele permita, porque o apartamento é dele, não é meu. Se eu fizer isso e alugar o apartamento pra outra pessoa, é como se fosse um crime, porque isso não é permitido aqui. Então, tomem cuidado com sublocação, pode acabar sobrando pra você também, então não façam isso. Outro ponto pra vocês se atentarem também, é se o valor do apartamento estiver muito abaixo. Tipo, ah, é um apartamento lindo, um apartamento com a metragem boa, num local bom, mas tá a 400 euros. Corre que é uma cilada, Bino, isso não existe. O valor dos apartamentos aqui estão bem altos, porque a demanda é alta, não tem tanto apartamento assim. Já existe um projeto governamental pra aumentar a oferta de apartamentos e de imóveis aqui. Outra dica, outra curiosidade aí, pra quem não sabe, é que não tem casa, casa mesmo, casa terra, assim, uma casa sozinha só pra você. Não tem, é tudo apartamento. Se tiver, é mais pros arredores aí da cidade de Berlim. Aqui no centro mesmo a gente nunca viu e não costuma ter. Então, muita gente na cidade, muito estrangeiro, pouco apartamentos que tem, estão caros. Tomem cuidado com o golpe. Prestem bastante atenção, como eu falei, contrato, formulário, são todos em alemão. Se tiver condições, pague uma assessoria pra ajudar. Se não, tente achar alguém que possa te ajudar pra ler pelo menos algumas coisas aí. Se não tiver nenhum nem outro, traduza o contrato 500 vezes. Tente tirar dúvida, tente conversar com alguém que fale o inglês. Mas não feche um contrato sem ter absoluta certeza do que você tá fazendo e de que não é um golpe. Outra dica também, que a gente tá vivenciando aqui, é que nosso apartamento, como a gente quer sair, a gente tem que avisar três meses antes de sair do apartamento. Então, se a gente for sair em dezembro, a gente tinha que avisar agora. Já tinha que ter avisado. Já tinha que ter avisado. Então, se a gente for sair em janeiro, agora no começo de outubro a gente já tem que avisar que a gente vai sair em janeiro pra ele poder se preparar e alugar o apartamento pra outra pessoa. Então, a gente acredita que seja todos os lugares assim, mas é o que a gente tá vivendo aqui hoje. A nossa experiência. Tanto que isso tá pegando um pouco pra gente, porque a gente não quer avisar que vai sair daqui sem conseguir outro concreto primeiro. Justamente por ser difícil de achar. Justamente porque tá difícil, como eu falei, a gente já foi visitar vários. Tamo indo pro quinto, pro sexto apartamento que a gente visita. Submetemos a vários deles e ainda não conseguimos. Mas a gente tá nessa sinuca de bico, porque a gente não quer avisar que vai sair e acabar o tempo e não ter outro apartamento. Mas também se a gente não avisa, corre risco da gente se mudar e ter que ficar pagando outro aqui pra garantir o outro apartamento. Então, tem que ficar pagando dois apartamentos mais o calção aí por três meses. Então, é complicado. Burocracia aqui na Alemanha não é fácil, ainda mais com a língua alemã. A gente foi num apartamento esses dias que o senhor só falava alemão e a gente ficou lá com cara de tacho 20 minutos ouvindo ele falar sem entender uma linha. Mas tem que tentar. Quando a gente resolveu vir pra cá, a gente sabia que ia ser difícil. Mas é isso, essas são as dicas que a gente pode dar. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente responde. Se tiver também alguma informação, alguma coisa que você sabe, que eu esqueci de falar aqui no vídeo, pode deixar aí também que eu sei que vai ser muito bem-vinda. Tem muita gente que tem dúvidas. Alguma camelada também. É, ou alguma coisa que a gente falou errada, também pode corrigir. A gente tá aqui pra isso, a gente passa a nossa experiência, o que a gente já viveu e o que a gente presenciou aqui. Mas tem gente que teve outra experiência, tem outra visão, então pode deixar aí nos comentários. Nos ajude a crescer deixando seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e se inscrevendo no nosso canal. É isso, eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima.